Qual jovem pode ser considerado o melhor cozinheiro do mundo? Essa pergunta vai ser respondida na 43ª World Skills Competition que acontece aqui no IMB em São Paulo. Essa é a Olimpíada das Profissões, a maior competição de educação profissional do mundo. Participam 1.200 competidores de mais de 60 países que simulam desafios das profissões que devem ser cumpridos dentro de padrões internacionais de qualidade. E aqui nós não vamos saber apenas qual é o melhor padeiro, qual é o melhor cozinheiro, qual é o melhor confeiteiro, mas também aquele que faz a melhor rede de cabeamento estruturado, aquele que desenvolve o melhor software para gestão de negócios, aquele que é o melhor cabeleireiro, aquele que é o melhor soldador. Enfim, são 50 profissões sendo testadas aqui na World Skills Competition e participam dessa Olimpíada aqui, jovens com idade entre 16 e 22 anos que passaram por cursos de educação profissional. O Brasil está muito bem representado, tem a maior delegação da competição, são 56 estudantes de cursos do Senai e do Senac, sendo que a maioria é aluno do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. A competição vai até o próximo sábado e no domingo sai o resultado final, sendo que a medalha pode ser apenas um detalhe na carreira de sucesso desses jovens promissores que participam da competição. De São Paulo, Luana Karen.